Música Estamos aqui com a Kefra Kefra e o Vente aí, tá legal? Muita gente Nota, eu sei como você Muito obrigada, você parece ou não? Obrigada Você parece ou não? Beleza, pode cortar, vou embora Podia falar Cris Brau Mas não, não Oi galera Eu entrei aqui na área VIP Estão me conhecendo o pessoal aqui E na mão do gurilão Eu entrei na área VIP Sem nada E sou muito foda Aqui na área VIP Tá certo? E aí pessoal, aqui na mão do gurilão Estamos aqui no YouPix em São Paulo Oi! Malena Do canal Canal de games O link na descrição E a namorada do meu amigo Do canal, do canal 2 de Santos Nossa, corta, corta, para Façoca ou tapioca Façoca Façoca Façoca, beleza É isso aí, Cauê mora na mão do gurilão Dessa letra aí Tem que ter as notícias do canal? Claro, sempre, as notícias não param né E pra quem não curte velho, é no seu bioco Tem que curtir sim, Cauê mora nessa letra Valeu pessoal E aí Que noite Bom né, viu que eu comprei em vocês Aqui é o NewPix Música Valeu, obrigado Tá gostando do NewPix Adoro Tem problema que você vai gravar aqui Vem pra cá Cara, o evento tá legal Porque a gente tá conseguindo falar com os caras Mas só isso Entrevistou muita gente Não, eu só tive De quem? Só entrevistei em 4 pontos Só? Nossa, tem o que você sequeira que ele tá lá E o Felipe Neto, tira com eles não Ó, olha os caras do Galo Frito ali ó Olha os caras do Galo Frito ali ó Galo Frito Um abraço pessoal Um abraço pessoal Feliz a Sandra Eu sou da VGC Eu sou da VGC Amanda Amanda Deve começar Sou o vermelho Eu devo ter Claro Provavelmente não tá sendo um pouco Se é você de cueca não tem como ser legal Não tem como Mossa Tipo É A Valena jogando aqui na minha cara Na pulseirinha Isso tá errado Cadê? Eu sou da VGC Eu sou da VGC A VGC A VGC Sacanagem A gente virou amiga da sua zona Oi 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 Tá tudo aqui, Felipe Neto, se você queira e a galera do Sony, vai, vai. Tá muito bom aqui dentro? Tá, tem o arco. Você cresceu e cresceu? Seus meus seios. Nossa, você tá muito bonito aí. Você tá muito bonito. Vai, cadê? É isso aí, eu enfati a área VIP com essa pulseirinha falsa. Pulseira falsa aqui na mão do gorilão. Só os youtubers top aí, o pessoal é muito humilde, galera. Muito humilde, valeu.